O que é o Senhor? No céu quero ter você Bem mais amplo que os céus Mais profundo que o mar De Cristo Jesus é o amor Grande é o Senhor E sua misericórdia dura Pra sempre Grande é o Senhor E sua misericórdia dura Pra sempre Sim Você Bem mais amplo que os céus Mais profundo que o mar De Cristo Jesus é o amor Grande é o Senhor E sua misericórdia dura E sua misericórdia dura Pra sempre Grande é o Senhor E sua misericórdia dura Pra sempre E sua misericórdia dura E sua misericórdia dura E sua misericórdia dura Pra sempre E sua misericórdia dura